Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos conversar? Bom, a gente vai continuar então com as perguntas que vocês estão gravando e encaminhando para mim. Vamos lá? Oi, mister. Eu gostaria de saber como que se escreve e como que se fala os dias da semana em inglês, que eu tenho dificuldade. Oi, Leonardo. Como vocês estão? Você sabia que os nomes dos dias da semana têm uma origem? É claro. Os nomes foram inspirados em deuses que os povos antigos cultuavam, chamados Pagan Gods, os deuses pagãos, bem antes da Era Cristã. Sunday. Não é Sunday. É outro Sunday. 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 Dia do Sol. Sunday é considerado o primeiro dia da semana. O Sol era cultuado pelos antigos egípcios, por exemplo, como um deus, porque ele trazia a luz, trazia a vida. Sunday. Sunday. Sonntag, em alemão. Olha que curioso, né? Existe um cognato aí. Monday. Moons day. Em alemão é Montag. Olha, de novo, tá vendo? Cognato. E em espanhol, lunes. Segunda-feira. Tuesday. Tuesday. Deus da guerra, na mitologia nórdica. Martes. Marte, deus da guerra, para os romanos. Wednesday. Wednesday. Wolden's day. Na cultura anglo-saxã, Wolden era o líder dos deuses. Wednesday. Thursday. Thor's day. Lembra do Thor? Deus do trovão, na mitologia nórdica. Thunder. Trovão. Thursday. Friday. Freya's day. Era uma deusa da antiga religião germânica, do amor, da beleza, da fertilidade. Vênus. Na mitologia romana. Em espanhol, viernes. Saturday. Saturn's day. Saturno. Deus da riqueza, da agricultura, da renovação. Bom, agora vamos para a pronúncia, certo? Acompanha comigo. Repete aí. Tô vendo, hein? Tô vendo aqui. Tô vendo, hein? 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 Friday, Friday, Saturday, Saturday. Esse sábado, Saturday, Saturday, esse T, ele soa como um D, no inglês americano, é como sad. Saturday, Saturday, Saturday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Chega! Um detalhe importante, Leonardo, na hora de escrever, dias da semana sempre iniciam com letra maiúscula. É como se fosse um nome próprio. A mesma coisa acontece com os meses do ano. Não pode escrever com letra minúscula. January, February, March e assim por diante. Certo? Sim. Bom, para encerrar, para finalizar, sempre que você montar uma sentença com dias da semana, você tem que usar a preposição on. Por exemplo, Eu também. Leonardo, tudo bem? Gostou? Espero que sim. Manda mais vídeos, tá bom? E você? Também. Grava sua pergunta e manda para mim. Tô esperando. Tchau. Tchau. Tchau.